Eu vejo que é complicado falar dos niggas que eu não conheço Mas vejo que é muito fácil fazer as contas dos que atropelam Cês sabem que eu sou insano, vivo daquilo tudo que eu canto Não vivo teus tentações no meio deles, eu sou som transparente Esse estilo me mudou, faço a rima muito rápido e sigo Meritei-se-me obrigado pelo flow, sou landa-ta porque isso é pra quem domina No princípio vamos ver como termina, não sei o que aprender faz pisar na mina Vou embarrar mais com tricks de garina, acho bem levar todos com sinais Deixa todos ele em casa e desce mais Tão trancado nesta correria, coisa que eu não queria, levo a carga dos demais O menino todo um dia, leva a vida como eu cria, nesta rua tô limpar os capitais Coisa que eu não podia, mas o Bob disse calma, porque o Desivelli matou os demais Mendo todas é o prédio samba, né? Sempre tentando de tudo na vida, é por isso trabalho do jeito que eu quis Depois de aniquilador desse negócio, eu chego no padre, eu confesso que eu fiz Ele deu-me a sua benção, disse filho, vê se você nos quenta Levantou-me a ele, mata com crença, granada simples, entra e arrebenta Mas sempre tentando de tudo na vida, é por isso trabalho do jeito que eu quis Depois de aniquilador desse negócio, eu chego no padre, eu confesso que eu fiz Ele deu-me a sua benção, disse filho, vê se você nos quenta Levantou-me a ele, mata com crença, granada simples, entra e arrebenta Parece fácil demais levar essa vibe como um skating Primeiro tenta, vai levar porrada dentro ou fora dentro um tapete Quem vem do gueto sabe como agimo, mexeste um, mexeste com todos As ruas ensinam coisa que um dia vai poder nos traumatizar Todos tem um sonho de brilhar um dia, nem deseja concretizar Mas, filho da bola vem de uma favela, onde quem não ilumina sempre lhe revela Não temos energia pra poder brilhar Aqui sofrimento é que compartilhar, fica complicado por todos a chorar A velha reunida é sempre a lamentar Realiza sonho no gueto, não tem como desprezar os outros projetos Baixa um teu estima que não vai dar certo, família perto sempre deu afeto Mas, todos parecem perfeito, fica atento sempre a tomar os perto Da monta e nós sempre estamos bem perto, em favelas puras feitas só de becos Sempre atentando de tudo na vida, por isso trabalho do jeito que eu quis Depois de aniquilador, se negas eu chego no padre, eu confesso o que fiz Ele deu-me a sua bênção, desse filho vê se você nos quenta Levantou-me a ele, mata com crença, granada simples, entra e arrebenta Mas, sempre atentando de tudo na vida, por isso trabalho do jeito que eu quis Depois de aniquilador, se negas eu chego no padre, eu confesso o que fiz Ele deu-me a sua bênção, desse filho vê se você nos quenta Levantou-me a ele, mata com crença, granada simples, entra e arrebenta Parece meio difícil, dá tempo ao tempo que ele levou Os manos que nós perdemos tantas sequelas, ele deixou Por isso que eu não dou vida aos niggas, nem das suas provocações Essas intrigas da Goyoung, niggas, são coisas que o diabo amassou Mas, todo cuidado é pouco, vejo mal, se o caso é dropar em beat, brinco mal Mas, arrependo niggas que eu não sou animal, mas mostram lá capacidade Estão muito putos pra estar na minha idade, não é arrogância, essa é pura verdade Eu não sei quieto, sobrevivem a umas partes, qualificados que fazem maldades, mas Fica complicado quando vejo alguns niggas, manda paixa e feita estrega Só pra procurar entrega, se o rei de rompimento flasco E nesse beat foram feitos errados, e todos eles não seguidam Táimei boy, táimei